Levanta a mão pra cima! Bem-vindo ao Carnaval Azul e Branco! Abre o pano do passado Onde tudo começou Do sagrado ao profano Todo mundo se beijou Sejam bem-vindos à sede do Gréz Bota no Rega aqui de Sizimbra Fundado em 1976 O meu nome é Ricardo Alves Alcunha Chora E sou presidente desta agremiação O tema deste ano é o meu reino por um beijo Que surgiu através do nosso carnavalês O Diamantino Palmeirinho Esta era uma ideia que o Diamantino Palmeirinho já tinha Desenvolvida praticamente E começámos após o verão Normalmente acho que todas as escolas começam a ter algumas ideias e alguns projetos A partir do final de cada carnaval Com o azul e branco presente, como é óbvio Dividida para algumas alas Comissão de frente, baianas, alas mistas Bateria, figuras de destaque, de alegoria e de chão também A volta de 150 Desfilantes Mais a ala de apoio, a harmonia Ao todo 180 pessoas Desde os 4 anos aos talvez 70 Somos uma associação muito semelhante a muitas outras Sem fins lucrativos Basta ser associado Basta-se fazer a proposta de sócio Ser aceite Ter uma cota mensal Como é normal as associações E tem ao seu dispor a maioria das atividades gratuitas Para ter aqui o ano inteiro Junto a esta família O Bres Bota no Rego é Como também outras co-irmãs, outras escolas de samba Também é uma pequena família Que já atravessa várias gerações de pessoas e de elementos E não se resume só à escola de samba E tem outras atividades ao longo do ano Mas tentamos criar aqui um ambiente familiar E criar condições para que a cultura Através da arte, através da dança, do canto Da música, da composição, da costura Tudo um pouco Criar condições para que seja possível Para os elementos também se formarem E ajudarem depois do futuro a escola A ser o que é hoje em dia reconhecida Nacionalmente e também internacionalmente Graças a Deus Mas é um carnaval com uma qualidade extrema Em alguns pontos Em outros não tanto Venham, ouvi dizer que é gratuito Não vão perder o vosso tempo Vão ver muita qualidade Muita força de vontade E muito trabalho feito por praticamente 100% voluntários Pelo menos na nossa escola Venham acima A humanidade comprovou A manifestação de amor é tradição milenar Quero ouvir, vamos lá Vem ver o sufro da piedade Que faz a gente vir no rio E eu pra ficar Bateria na verdade Vem ver o sufro da piedade Vem ver o desafio da piedade